Por que os livros psicografados de Rochester não são indicados pelos espíritas? Atenção para essa explicação, porque ela nos sugere algumas reflexões interessantes. Vejamos aqui, deixa eu dar o play, vamos lá. As obras de Rochester são obras bastante interessantes. Rochester é um autor muito fecundo e de obras bastante fortes. A questão de não se tratar as obras de Rochester dentro de um cenário de grande divulgação do seu conteúdo é porque algumas obras que ele coloca, ele traz informações que só ele diz. E nós não encontramos ninguém mais que corrobore com essa tese. Então não é que a gente esteja dizendo que ele está errado, que não tem ninguém para confirmar. E uma das coisas mais importantes em doutrina espírita é a universalidade dos ensinos dos espíritos. Então tem coisas que ele coloca que só ele põe. E aí você vai dizer, será que a gente vai usar isso? E aí tem uma questão, quando você tem uma obra que traz algumas coisas meio polêmicas... Ou seja, ele está indicando que, no mais das vezes, se trata de opinião pessoal do espírito. E aí ele evoca aqui a ideia da universalidade. Agora, é importante ter em mente que não basta a universalidade. A universalidade não dispensa o controle, ou seja, o estudo necessário sobre aquilo que os espíritos estão dizendo. O próprio autor fica em xeque, porque quando você diz, essa obra é muito boa, mas essa outra obra dele não é. Então é melhor ter um cuidado com o autor e as pessoas acabam não oferecendo a literatura como um todo. Então quer dizer que, porque algumas obras são muito problemáticas, é melhor evitar tudo, porque, ah, não, para não ficar tendo que explicar quais obras são interessantes e outras que não são, então a gente descarta logo tudo e passa a não recomendá-lo. Foi isso que eu entendi. Ou não? Deixa eu voltar. Essa obra é muito boa, mas essa outra obra dele não é. É melhor ter um cuidado com o autor e as pessoas acabam não oferecendo a literatura como um todo. Particularmente, ele tem uma obra, tem obras muito interessantes, obras muito interessantes, do ponto de vista histórico. Às vezes eu consigo tirar algumas informações históricas interessantes, sem a necessidade de citar a fonte, mas ele tem também... Por que não citá-lo? Olha, isso daqui veio do livro tal. Por que não citá-lo? De repente se encaixa no mesmo raciocínio. A gente acaba não recomendando porque, como há obras bastante esquisitas, então se desconsidera o conjunto da obra, digamos assim. Tem circunstâncias distintas em que ele trata de assuntos que são puramente fantasiosos que não servem ao interesse da doutrina. Eu vou dar o nome desse livro, chama-se Naema, a bruxa. Era uma mulher que era uma estátua, mas era um espírito e ela era uma bruxa. Ela vivia como estátua, vivia como pessoa. A gente sabe que aí pode estar uma grande parábola, uma grande história que tem uma lição moral, mas a literatura espírita não é afeta a esse tipo de visão. De botar um texto, ah, não, sim, ela era uma estátua, a pessoa. A gente falando disso, se fosse assim, olha, isso aqui é uma parábola. Mas quando você apresenta como literatura, pode correr o risco de isso acabar atrapalhando as pessoas. Então, Rochester é muito apreciado como romancista. Excelente romances. Mas do ponto de vista doutrinário, quando você vai tratar... A gente sempre encontra essa ideia de que, ah, não, o público não vai entender, então é melhor roubar o público para não confundir. A ideia é sempre de subestimar a capacidade das pessoas de entender uma analogia ou uma metáfora. Eu nem sei do que é que se trata essa história aí que ele coloca, mas, de qualquer maneira, parte sempre dessa ideia de que o público não vai ter condições de entender e poderá se confundir. Trazer esses romances para dentro do corpo da doutrina ocorrem algumas colisões doutrinárias e, em outras vezes, ele fala coisas que só ele diz. Então, a gente fica calado, olhando, esperando que outros confirmem ou, então, que desdigam o que ele está colocando. A gente fica esperando que outros confirmem como se bastasse isso. Não é bem assim. Não basta que outros espíritos digam a mesma coisa, como eu comentei. O critério da universalidade não dispensa o estudo daquilo que é dito. Não basta, vamos supor, um absurdo está sendo dito por vários espíritos, então, a coisa passa a ser ok, porque vários estão dizendo. Não é bem por aí. O que é dito precisa ser estudado. Por isso, o questionamento sempre se faz necessário no âmbito do estudo. No início, eu falava que essa explicação do Sr. Jorge nos remete a alguns questionamentos. Vejamos, por exemplo, dois questionamentos que eu coloco para vocês. Primeiro, esse critério de que se trata de opinião pessoal e fantasia, aqui, no caso, aplicado à obra do espírito J.W. Rochester. Seria aplicado se essas mesmas coisas ou algumas dessas coisas tivessem sido ditas pelo espírito André Luiz, no caso, aqui, a título de exemplo, André Luiz, Emmanuel, e qualquer um desses outros espíritos, digamos assim, federativamente aceitos. Essas coisas que são consideradas opinião pessoal e fantasia. Se ditas por esses outros espíritos, teriam sido aceitas ou seriam consideradas opiniões pessoais fantasiosas também? E aí tem o segundo questionamento. Coisas que hoje são aceitas por todos. Vamos pegar afirmações do espírito André Luiz, beleza? Se elas tivessem sido originalmente ditas pelo espírito J.W. Rochester, teriam sido colocadas de lado, consideradas apenas uma opinião pessoal ou coisas fantasiosas? Eu disse que cabiam dois questionamentos, mas, na verdade, cabem três. O terceiro seria o seguinte, o que é que há de fantasia e de opinião pessoal nas obras do André Luiz, nas obras do Emmanuel, e de qualquer um desses outros espíritos, digamos, os espíritos oficiais do movimento espírita brasileiro? O que é que há de opinião pessoal e de fantasia nessas afirmações? Difícil responder, com base nesse critério aqui da explicação que foi dada. Sabe por quê? Porque tanto as obras do J.W. Rochester quanto as obras do André Luiz e desses espíritos oficiais do movimento, essas obras não foram submetidas a controle, elas não foram submetidas a um estudo em cima daquilo que os espíritos disseram. Essas afirmações não foram estudadas com os próprios espíritos. Beleza? Então é isso, meus comentários aqui a partir dessa explicação do Sr. Jorge. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri